Fala aí pessoal do YouTube beleza metrália gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar aqui agora no Xbox One devido a muitas cobranças cara o pessoal tá me xingando nos comentários feito louco metrália cadê o Xbox One metrália cadê não sei o que então estamos aqui churrasquinho com os inscritos cara dá uma olhada aqui olha o tamanho desse contrafilé aqui cara olha só meu Deus do céu tem contrafilé ó bistecão tem de tudo aqui e só faltou a cerveja maconha maconha não cigarro né a maconha a maconha a maconha mas galera estamos com os inscritos aqui gostaria que cada um falasse na por ordem aí do grupo o Coringa mano salve e aí galera o Guilherme salve o Raulã Rian e tá sem headset tá sem headset então tudo bem deixa que eu falo por ele foi aí então já era Samuel e aí e o Carlos é rapaziada então galera galera para quem fala que eu não jogo com os inscritos é o galera vocês poderiam confirmar que vocês são inscritos no canal aí os cara fala não não é inscrito não é nem sabe que você existe é que teve um pessoalzinho que falou que eu não gravo com inscritos cara então é realmente sim eu gravo cara e essa tribo aqui não é minha não viu galera não é minha não é do pessoal aqui tá é ciúmes com certeza né mas eu gravo com inscritos sim galera vamos lá vamos mostrar as novidades que tem toda vez que eu entro aqui tem uma novidade cara porque o pessoal eles vão evoluindo de uma certa forma que eu não consigo acompanhar mas também metade se não entra para jogar basicamente é isso que eles falam né mas vamos lá que que tem aqui vamos lá e ao bebezinho mini urso mini urso cara ó juvenil ted caraca e quanto tempo os pais que estão aí na na expectativa aí um dia falta dois só dois só o guilherme já madrugou aí nossa é louco é fiquei até quatro horas mano o guilherme ele sempre na correria aí cara e aí temos uma gestante aqui também cadê o que eu tô na metade eu até hoje eu não acompanhei como funciona o sistema de 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 no caso esses bichos aí entendeu como que funciona assim eu sei do ouro deixar então você tem que deixar o macho e fêmea é para mover né de boa aí vai vai ficar como se fosse um só que dentro é só que daí fica dentro dela tudo é como se fosse gerando e não precisa ficar coisa né isso não precisa ficar cuidando que nem o ovo na entendi aí você deixa aí acabou só que a hora que nascer aí que precisa dos cuidados é na hora que nascer já tem que tá com a comida na mão sem tá tudo preparado já e o que que ele come aqui esses bichinho aqui o urso ele é o nível ele come tudo como você colocar ele como é fruta a carne eu coloquei a coloquei as frutas porque pesa menos a tá aí a fruta vai crescer forte a saúde dele fica ali no embalo fica de boa e a saúde dele vai lá tá caindo tem que dar a remote use ou não ou ele come sozinho não tipo tipo a vida dele vai subindo e descendo sabe aí conforme ele vai comendo só do limite aí quando até quando terminar vai chegar no limite da vida dele que no caso é mil e duzentos ah tá e galera só vai isso daí eu tô mostrando para vocês porque isso aqui para mim é novidade olha galera tanto tempo jogando ar que nunca tive curiosidade de fazer um um tigre é sei lá fazer é que nem eu achar que era o vinho mas não vim não ele dá uma sabugada tá ligado na nossa bugadinha né cara olha galera deixa eu tomar água aqui que eu tô com sede e a base aqui tá evoluindo cada vez mais que eu entro cara vocês são um parrudo em e mais uma coisa ou guilherme me explica uma coisa como que funciona o sistema de pvp no no coisa que é como assim ah tem um cara de carna aqui cara é o coringa é eu eu ah tá em aliança gata então como é que funciona você falou que vocês estavam sendo atacado raibado e como é que o pedro me tira daqui o coringa tipo o os caras mano pegaram raiva de nós não sei porquê não sei do nada se os cara pegou raiva e começou a atrair bicho pra cá bicho selvagem pra nossa base para tentar destruir isso aí os cara fica atraindo a argentavis fica atraindo o alossauro aí a gente começou a atrair para a base deles também ficou brigando nessa só que eu acho que agora eles parou então essa é a fórmula do rádio aqui é você trai bicho também a quem que recebeu da aliança aqui vem aqui um pouquinho deixa eu só segurar aqui vem cá aqui na minha frente logicamente eu não sou dm né é ah tá não porque eu ia fazer com esquema aqui para mostrar para a galera como que faz para o sistema de declarar a guerra lógico que eu não ia declarar mas só para mostrar para a galera porque o pessoal perguntou como é que funciona no pv dá para declarar a guerra aí eu falei assim eu não sei aí eu vi no ps4 que dá cara eu fui num server consegui declarar a guerra com os pares dele a tabela aqui galera vou segurar aqui a não é recrutar só não tem opção declarar é porque ele está de não é porque eles é nossos aliança então você sabe que a aliança dá certo né eu não tô ligado disso então por exemplo você é que é só eu acho que é só os donos da da tribo entendeu é deve ser só o antonio quando ele entrar para então aí por exemplo eu eu pego e clico aqui por exemplo tem aqui a opção recrutar e aqui no canto vai ter opção tipo é declarar guerra uma coisa assim declarar guerra isso aí é o sistema de cara aí vira pvp então galera quer dizer pvp tem no sistema aqui entendeu tem tem um pvp zinho não pvp zinho acho que de leve não mas tranquilo é bem de leve mas quando tem um bicho pega né e os cara pega para guerra os cara tá tudo cheio de bicho né o negócio é bruto é e não vamos matar a curiosidade pessoal eu mostrei lá churrasqueiro no início ali aqui mas o pessoal não sabe qual é que é tá vamos vamos aqui deixa eu vim aqui essa churrasqueira aqui ela tem um formato churrasqueiro a meia lata tudo cheio de graça mas a grande realidade ela é o é o grill né o primitivo grill aonde a gente consegue tá fazendo a carne fazendo as outras coisas aqui entendeu então ela tem essa semelhança aqui de uma churrasqueira porque na grande realidade um grill cara é isso aqui a churrasqueira básica tá ligado e vocês tem o a aquela cerveja bagulho de fazer cerveja aí ou vocês não fizeram ainda não eu procurei já também não acho que não tem no primitivo não tem né não ah tá mas a eu ia fazer para domar o o cachaceiro lá ao lá em falar né aquele bicho parece um lobisomem cara né bicho é esquisito feio cara eu até tava falando pessoal falei meu bicho daqui lá para domar lá você não tem que tomar e deixar ele parar porque ele dá medo cara é é o bagulho é feio mas ele ele bebe uma cervejinha e tal de boa e o que que ele faz ele só ela é bom para aí né pessoal falou é porque dá pra ser montar em cima dele pegar a arma pegar as coisas e usar tudo na entendeu eita aos fogos de artifício cadê fogo de artifício é isso aí é para você se achar quando tiver escuro a quando tiver escuro você manda para o alto né é se tiver tomando uma coisa lá e falar nisso é esse esse dia não faz tempo eu estava no servidor de repente eu só vi o cara sinalizador metendo por alto cara quando cheguei lá o cara sendo raidado por três tribos cara eu falei que beleza cara o cara sinalizando para ver se alguém ajudar aí eu fiquei só olhando que coisa bonita é olha que coisa que coisa linda o cara sendo raidado perdendo tudo que ele tem é eu sonhando é uma coisa bonita deixa eu deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui por cima olha galera olha o tamanho da base que estão fazendo é aquela situação galera quando o pessoal pega firme é o que vira aqui ó e o bom da do sistema aí do pv é para quem não tem noção muito de jogo de rádio essas coisas que nem o tio metrário metrário não sabe jogar não sabe raidar não sabe fazer nada eu só fico aí só na 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 contenção mas eu vou tentar fazer um uma série no pvp em breve mas eu preciso ainda de estabilizar o canal preciso ter um sistema novo no canal onde eu preciso mudar algumas coisas é conseguir tempo para estar gravando pvp porque o pvp é um pouco mais é dedicado você tem que estar sempre jogando então é complicado vocês mesmos sabe qual é que é né vocês que estão aqui comigo aqui vocês sabem que o bagulho é meio complicado eu sempre tentei eu sempre tentei sempre tentei o pvp cara eu entro no pvp eu já entro pvp eu fico doidinho cara eu nossa falar para você cara me dá até raiva pessoal é é você tem que estar muito em cima é raid é é quase constante sendo tomar cuidado e meu lugar tem jogar seis horas por dia mais ou menos não já era é isso daí é uma coisa que eu não tenho tanto tempo né ontem nós entrou no pvp só que não sei se é o coringa e o entrou um cara de dragão lá a gente tinha tomado o traque tipo em duas horas de ouvido o traque parassauro piteiro a gente domou muita coisa ia dar um cara de dragão é nossa complicado cara de dragão a gente montou no bar que sumiu com os bichos né mas ela falou o carnívoro ele dá o carnívoro o carnívoro não é selvagem selvagem eu com medo meu carne morrer para ele o próximo dele não vai que não aguenta ele tá ali perto do rio e na frente é e a galera que tá com a gente aí galera não se esqueça que a série no xbox vai continuar cara a gente não vai parar com a série tá ligado agora o próximo game pra galera eu quero ver se eu faço uma live alguma coisa do gênero aí para a gente está jogando aqui mostrar né fazendo alguma evolução alguma coisa eu tinha metrara farmar alguma coisa que tinha metrara entra aqui só ficou e anda aqui para o lado do outro sai fora né mas é tá ligado é vida de youtuber cara vida de youtuber é complicado então a gente vai estar dando continuidade na série xbox one como vocês haviam pedido a metrara vai fazer série no pvp vou fazer uma série no pvp cara a gente precisa estabilizar o tempo para que estabilizar o tempo pode ficar tranquilo que a série no pvp vai começar mas até então a gente vai dar continuidade aí nós nas atividades aí vocês têm alguma coisa para acrescentar aí pessoal eu não sei lá nada 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 não tá então beleza então galera então vou tá finalizando o vídeo galera só para avisar para vocês que a gente vai dar continuidade na série a gente não vai parar tá o próximo vídeo quem sabe a gente vem aí aqui para domar alguma coisa então vamos dar um tiro para o alto aqui vamos ver qual é que é olha só o bagulho vai alto em olha lá galera lá vem aqui só ótimo e tal de metade tá sendo atacado por um bom de curvo aqui ó tem uns corvo assassino aqui e o novo bicho vocês viram até da base eu vou só ver com o da noite lá aqueles bicho lado aquele caramujo e tal da nova atualização ou não assim a gente a gente a gente viu um deles a gente viu no pântano fica aquele bicho que dá oxigênio lá que é um caramujo com um caracol não esse aí esse bicho a gente não viu ainda ele tá tá pasta de cimento se eu não tô enganado isso mas esse bicho a gente não viu a gente viu um que ele dá oxigênio para você ah tá ele fica no pântano muito difícil da velha lá já mas também no pântano é complicado não mas então beleza vou tá finalizando o vídeo né espero que vocês tenham gostado do vídeo galera é só para mostrar para vocês que a gente vai dar continuidade beleza não 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 fiquem bravos o tio metralha vai continuar a gente não vai parar tá ligado a gente vai ver o que que acontece então tamo junto valeu metralgamer com mais um vídeo pra vocês e se quiser mandar um salve final aí deixa o like aí sim valeu